E lá vem Harder. É ela quem vai executar. Vai tentar dar ângulo ali para a baliza, não. Acaba por fugir, até só no acarcimento do golo. Marca a Dinamarca em cima do minuto 90. Vansguerde dá o último toque na bola. Dá o toque fatal para um 1 a 0 para a seção dinamarquesa. Isto em cima do minuto 90. Eu diria, Filipe, que isto não poderia ter sido de outra maneira. Tinha mesmo de ser uma bola parada, senão... Mas deixam-me aqui algumas dúvidas. O posicionamento da última jogadora de Dinamarca a tocar na bola. Não sei se chegou a tocar ou não. Não, não está... Não tocou a estar... Tem ação no lance, mas está em jogo. Mas está em jogo, exatamente. Alguma desatenção desta linha da China. Não toca, ganha a guarda-redes. Atrapalha a ação da guardiã, mas está em jogo, portanto.